E aquele sentimento de estar em casa e ainda ser visita? Aquela busca higênua de dormir em camas que não nos dão sossego? Querer achar uma cor que não cabe na paleta do agora? Ou olhar pra tudo em volta e querer criar uma cor que nem existe? Borrando pinturas com nossas incertezas? Acontece, acho até que é isso que faz a gente sair por aí garimpando Até achar a chave pra um feeling que mostra que tudo que precisarmos Sempre esteve aqui e o quão confortável é dormir na nossa cama E se cumprir com nossas virtudes e imperfeições